Bramã, Bramã, oceano transcendente, calma, Atman, Atman, a gota imanente na jaula, Do poço da terra, esforço material, do gozo raiboso, pegajoso e carnal, Do corpo, do rosto, do olho, do gosto, do fruto, caroço, adulto, velho moço, velho moço. Bramã, Bramã, macro transcendente, canção, Atman, Atman, no micro imanente, prisão. Bramã, 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 macro transcendente, canção, Atman, Atman, no micro imanente, prisão. Só entende quem compreende a mentição, Só entende quem não se vende por vida vã, vida vã. Bramã, 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 Bramã. Atimã, Atimã No micro imanente prisão Bramã, Bramã Macro transcendente canção Atimã, Atimã No micro imanente prisão Só entende quem Compreende a mente sã Só entende quem Não se vende por vida vã Vida vã Só entende quem Compreende a mente sã Só entende quem Não se vende por vida vã Vida vã Vida vã Vida vã Vida vã